Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Acre e essa série é Avante Brasil. Vamos jogar a Victoria 2. Uma grande guerra acabou de acontecer... What? Pera, calma. Muita coisa acontecendo, socorro. Primeiro, a eleição. Ok. Eu nem vi que partido que ganhou, mas tudo bem, podemos olhar isso depois. Huber Production, excelente, exceto que eu acho que eu não tenho produção de Huber, mas tudo bem. Ai, Curacers. Meu Deus, eu estou horrível. Meu inglês hoje não funciona. Army, isso. Ele tem dois manoeuvres, 100% de disciplina, seis de defesa e seis de ataque. Um de ataque a menos, mas... Mas o quê? Ele simplesmente é pior, é isso? Isso não faz sentido tê-lo? Sete, seis, 100%, três e cinco. Seis, seis, cem, dois e cinco. Na verdade, ele tem um de uma nuvem a menos. Ele não tem reconnaissance. Então não faz sentido. Quero meus russars. Maldito. Temos mais alguns pontos diplomáticos aqui, o qual eu quero começar a investir em pessoas. United Kingdom está tentando construir algum tipo de influência aqui. Eu também. Na verdade, eu também. Não sei se vai ser tão fácil assim, mas eu também estou. Seria legal ter Portugal do nosso lado, mas eu acho que seria difícil. Seria legal, mas seria difícil. Império Austro-Húngaro não adianta, porque... Bom, ele é uma força secundária, então, talvez, poderíamos tentar alguma coisa. Fraco ou não, Monte Negro, Bélgica, Valáquia, Transvaal. Transvaal seria interessante também. Transvaal é essa civilização. Aqui? Não. Então aqui. Aperte o Brunei. Aqui? Onde está Transvaal? Eu juro... Aqui. Ok. Está certo, na verdade. Você está sendo atacado? Quem está te atacando? Simplesmente é uma revolta aqui. Por causa ou seria interessante por causa das... Do metal precioso aqui. Um pouquinho de wool também. Talvez seria interessante... Tentar colocar do meu lado. Sua diplomacia. United Kingdom já é cordial com vocês. Então, estamos bem atrás disso. Não, não quero brigar com United Kingdom por isso. Você? Se é aliado com um monte de gente. Ah, você é a França. Holy crap. Eu juro que eu acho que eu sei jogar isso aqui. Pelo menos o básico. Ok, ok. Incrível como o United Kingdom já está por todos os... Meu Deus! Os Estados Unidos colocou a Coreia em sua esfera. Isso é muito bom. Isso é muito forte. Porque eles têm muito coal. Eles têm muito carvão aqui. E eles têm muito iron aqui. Isso é interessantíssimo. E aí, Japão? Que tal... Começamos a fazer um pouco de influência em você? United Kingdom está trabalhando aqui um pouquinho. Escandinávia um pouquinho. Itália um pouquinho. Ok. Vamos sentar com o Japão. Por que não? Vamos salvar nossos pontos diplomáticos. Pronto. É isso aí. 11 de score militar. Partido dos nossos generais. E aí? Continuamos com 11. Eu acho que... Eu começo a ficar um pouquinho preocupado com a nossa pontuação. 365. O Império Austro-Húngaro vai nos passar. Simplesmente não tenho o que fazer. Acho que eu não consigo... Não vou conseguir manter essa posição por muito tempo. O que é horrível, porque se você perde a posição de potência, você perde todos os países que você já tinha colocado na sua esfera. Isso é muito ruim. Protecionismo. Se não me engano, o protecionismo vai de encontro com o partido que queremos no poder, certo? Estamos ainda com o partido paulista, mas eu gostaria do partido liberal. E você é protecionista. Ok. Então, 30% a mais a favor do protecionismo. Por que não? Ainda não tomei isso aqui? Meu Deus. Vamos. Vamos a alguns projetos. Railroad. Meu Deus. Eu fiz alguma besteira. Toda a população no Mato Grosso vai ficar a favor de residência. Eu não me lembro também se a residência é a favor, sim. Então, ok. Pronto? Vem pra cá. Ok, Uruguai. Eu fixei seus problemas. Arrumei seus problemas. Agora pare de me incomodar. Stealth Factory no Rio de Janeiro. Por que vocês fazem isso? Artilharia na Bahia? Tudo bem. Tudo bem. Já que a Bahia tem... Não tem nada de tão interessante. Não que o Rio de Janeiro tenha também. Mas, meu Deus, eu esqueci de desativar de novo a minha lista de amigos como online no Steam. Desculpa. Desculpa aí, pessoal. A Bahia... Stealth Factory... What? Não. No Rio de Janeiro eu quero Stealth Factory. Na Bahia eu quero artilharia. Fábrica de artilharia. Eu não me lembro exatamente o que eu gasto em uma fábrica de artilharia. Vamos dar uma olhada. Stealth. Legal. Ah, ok. Ok. Então, estamos indo de Stealth aqui, porque isso aqui gasta Stealth para ser fabricado. Explosivos. Explosivos. Você não gasta Stealth. What? 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 O que eu olhei de errado? Isso é uma fábrica de artilharia. Que é um projeto para a Bahia. Ok. E na Bahia... Artilharia... Tem que olhar em outro lugar. Porque aqui já tem... Já está sendo construída uma artilharia. Aqui uma fábrica de artilharia, por exemplo, gasta explosivos. Tenho certeza que é explosivos. E Stealth. Estamos produzindo Stealth aqui. Então, ok. Isso vai direto para a minha fábrica de artilharia. O que está ok. Talvez depois abrir uma fábrica de explosivos aqui faria sentido. E aqui uma fábrica de Stealth está sendo aberta. Então, depois disso podemos ir com a fábrica de artilharia. Eu só não acho que a indústria militar... Ahn... Dá tanto dinheiro, assim, no tempo de paz. Então... Não sei até que ponto isso vai ser interessante. Ahn... Vamos lá. Nosso partido, partido liberal. Ele é... Ele é... O que que ele estava olhando? Secularizado, intervencionista, protecionista... Ahn... Intervencionista. Ok. 10% a mais a favor do intervencionismo. Está ok. Vários projetos ainda. Vamos subsidiar todos esses projetos. Vamos perder nessa posição de Great Power. Eu tenho certeza. Não tem como manter. Simplesmente não tem. Ahn... Uma eleição já está perto por vir. Facções rebeldes do nosso país. Que está ok. Eu quero residencialistas. Deve ser uma... A favor de residencialismo. Que está ok também. Alguns pontos coloniais aqui. Eu estou quase colonizando essa região. Ninguém está trabalhando aqui. Vamos lá. Vai. Não faz mal. Vamos trabalhar ali. Tem um ponto coloniais para isso? Só não quero entrar em guerra com a Etiópia. Nem que a Etiópia entre em guerra comigo. E a Etiópia seja minha amiga. Por favor. Ahn... Intervencionista. Ok. Temos muitos pontos diplomáticos. Que está ok também. Vamos manter. Paraguai por enquanto é friendly. Vamos aumentar a nossa relação para 200. Não faz mal. Uruguai já está na nossa esfera. Então, whatever. United Kingdom. Vamos manter a nossa relação. Gosto muito de vocês. Netherlands. Who cares with Netherlands. França. Germany. United Kingdom. Eu sinceramente... Eu sinto. Espanhóis. Tudo bem? Vocês não tem a esfera de ninguém, certo? E vocês não são a grande potência. Então... Nossa relação já está no máximo, inclusive. Seria bem difícil... Subir nossa... Nossa relação como neutra. Nossa opinião de neutra. A friendly. A França já é friendly com você. A França já é friendly com você. Então... Isso complica um pouquinho as coisas aqui. Mas o que está ok. Não é o fim do mundo. Temos o México, talvez, para tentar alguma coisa. A Etiópia. Vamos com a Etiópia. A Etiópia está perto. Podemos colocar algumas fábricas na Etiópia que poderiam ser interessantes. Eles têm bastante gado aqui. Eles têm grãos. Então, a fábrica de Kennedy Food aqui pode não ser tão ruim assim. Fábrica de Kennedy Food aqui. Podem não ser... Podem ser... Podem não ser tão ruins. Ok. Temos alguém para colocar na nossa esfera. Bolívia. Bolívia. Ei. Esfera. Ha-ha. Isso é legal. O USA continua me colocando para trás. Na Colômbia está ok. Tanto faz, o USA. Quando você me coloca como cordial, todos os outros aqui estão como friendly. E isso pode ser mais perigoso do que você imagina. Por exemplo, a França está perto de... De... Colocá-los na esfera. Enquanto você briga comigo. Ahn... Consciência e militância. Ok. Ahn... Intervencionismo. Não. Eu quero intervencionismo. O que é? Esse exército aqui me parece bem... Balanceado. O que vocês acham? 21, 6 com 9 é 15. Faltam algumas artilharias aqui, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. Faltam duas artilharias. Certo? 6, 9. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam duas artilharias. Podemos construir artilharias aqui no Brasil? Seria legal. South America. Ok. Vamos com duas artilharias. Aqui e aqui. Teremos um exército maciço. Aqui no Brasil. Seria legal. Projetos. Railroads. Ok. Fábricas. Fábricas. Eu acho que não deveríamos estar construindo nenhuma fábrica por enquanto. Aliança da Bolivia. Why not? Ok. Acho que não temos nenhuma fábrica realmente interessante por enquanto. Não. Machine Factory seria... Machine Parts Factory seria interessante. Fábrica de munição também seria interessante. Iron. Isso foi... Seria bem legal. Chile. Comece a aceitar investimentos externos. Quero construir coisas aí. Ah... Não. Porque a nossa partida é secularizada, certo? Partida Liberal. Secularizada. Isso mesmo. Ok. 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 Estamos ganhando muito dinheiro. Isso é bem interessante. Vamos diminuir um pouquinho... O... A taxação dos ricos. Vamos diminuir um pouquinho também a taxação da classe média. Vamos para... 70%. Ok. Vamos ver se ainda continuamos fazendo dinheiro com isso. Residencialista. Sim. Residencialista é interessante para a gente. Perdão de consciência no Mato Grosso se tornarem mais conservadores ou mais reacionários? Nenhuma das coisas me interessa. Eu gostaria... Ahn... Nosso Partido Liberal, ele é liberal. Só que mais conservadores me incomoda mais ainda. Ahn... O Partido Paulista, por exemplo, ele é conservador. Então... Talvez reacionários seria mais interessante aqui. Quem são os reacionários? Você, conservador. Anaco Liberal. Liberal. Socialista. Partido Carioca é liberal. Coisa. Caramuru é reacionário. Talvez o reacionário seja melhor. O Partido Caramuru nunca vai ganhar a eleição. Eu acho. Estamos em oitavo lugar. Vamos dar uma olhada no nosso LED. E ficar... Assustados. Meu Deus. Temos um enorme problema ali. Ahn... Vários caras podem ir para a nossa esfera de influência. Peru. É para a minha esfera. Ok. Perfeito. Quem mais? Paraguai. Esfera. Yay. E mais? Tinha mais um, não tinha? Equador. Está aqui em cima. Equador. Simplesmente posso aumentar a opinião com você. Você vai para Friendly. Está ok. Vamos aumentar o foco de pontuação em você. Está ok também. E eu acho que é isso. Vamos organizar aqui pela prioridade. O Equador, ele... Estamos Friendly. Então, por enquanto, não. Não podemos diminuir. Venezuela. Estamos banidos. Está ok também. Japão. Somos neutros. Todo mundo é neutro com você. Ok. Estados Unidos aqui tem maior pontuação com você. Eu tenho baixa pontuação, na verdade, com você. Com Guanxi. Simplesmente não estamos conseguindo fazer nada. Está ok também. Aliança com o Paraguai. Claro. Por que não, Paraguai? Quem ganhou? Quem ganhou? Mais socialistas, mais anarcoliberais, mais reacionários na Upper House. O que é ruim. Os liberais perderam muito espaço na Upper House agora. Isso é bem ruim, na verdade. Bem ruim. Partido Carioca, 16-20. Partido Paulista, 19-24. Então, continua com o Partido Paulista. Na frente do povo. Que é conservador ainda. Malditos, deixem de ser conservadores. Por que vocês fazem isso comigo? Ok. Só para verificar. Isso aqui acaba no dia 27 do 6. E 81. Estamos em 81. Estamos longe do dia 7 do 6. Química orgânica vai ser sensacional. Desde que a gente descubra... Dive... Dive Factory. Isso. Estava no lugar errado. E a chance de descoberta é um tanto interessante. Management Strategy. Isso deve vir da cultura? Do comércio, talvez. Estratégia de manuseio. É isso aqui. É. Bom. Está um pouquinho longe. Aliança do Peru. Claro. Por que não? Quem não quer ser aliado com o Peru? Eu vou fazer uma pequena pausa. Eu volto no próximo vídeo com o Avante Brasil. Muito obrigado por me assistir. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.